Antes de falar para o torcedor do Figueirense, o que o Ferrugem pode acrescentar na equipe do Figueirense? Obrigado. A gente vai oferecer a felicidade de trabalhar com o Vinicius, na fonte. É um cara que a gente conhece, um cara de caráter, um excedente profissional. E eu chego aqui para ajudar a equipe, para acrescentar, é uma equipe muito boa. Então a gente chega para somar. E o que eles podem esperar é muita determinação, muita vontade que a gente possa conseguir os objetivos que a gente tem que conseguir. Você está pronto já para o final de semana? E o que te fez sair da ponte para acertar com o Figueirense? Eu estou pronto, eu vim jogando na ponte. Então, um dos motivos de eu ter vindo para o Figueirense foi já ter trabalhado com o Vinicius, um cara que eu conheci. E é um cara de um excedente profissional. E ele queria voltar comigo aqui, então eu vi uma chance de poder atuar mais, brigar melhor pelo meu espaço no grupo. Então esse foi um dos motivos de eu ter vindo para cá. Até o Vinicius já citou, a regularização saindo, você vai para o jogo domingo. Como é que você recebe esse tipo de manifestação de um treinador que já de imediato quer contar com o seu trabalho? É gostoso, é bom, e eu também quero, quero jogar logo, todo atleta quer jogar. A gente foca isso, trabalha para isso, procurando os espaços, respeitando os companheiros. Mas a gente quer jogar, todo mundo quer atuar. Então eu fico muito feliz em ouvir isso e espero corresponder dentro de campo. Não adianta a gente só ficar falando, a gente tem corresponder dentro de campo. E hoje o Vinicius vai ser o seu quarto pro meio por mais de um ano, né? O que você acha dessas passagens rápidas e o que a gente faz pensar que vai se consolidar aqui no momento? Eu acho que é uma sequência de jogos, né? Acho que todo atleta precisa de uma sequência para dar continuidade no trabalho. No Corinthians, no esporte, eu não tive essa sequência. E foi por falta de trabalho. Eu sempre trabalhei e fui, acho que foi à toa que o Vinicius me trouxe para cá, porque eu conheço o meu trabalho, o meu empenho, que eu venho demonstrando nos treinamentos e nos jogos também. Então espero ter essa sequência, trabalhar o melhor possível para ter essa sequência de jogos. Então com essa sequência a gente espera consolidar o mais rápido possível. O teu currículo aponta uma passagem em Santa Catarina, no Criciúma, lá em 2007. Como é que é o teu retorno aqui para o estado, nove anos praticamente depois, né? E volante ou lateral direto, o que tu prefere? Então, no Criciúma foi uma categoria de base, né? Foi uma criança que eu falo há quase dez anos atrás. Fico feliz em voltar para Santa Catarina, é um estado muito gostoso de morar. Entendeu? Fico feliz em estar voltando para cá. E eu prefiro jogar de volante, mas lógico, se o professor Vinicius precisar, que a gente faça uma função lateral direita, quebrar um galho, né? A gente vai, mas eu prefiro jogar de volante. É a minha posição de ofício, entendeu? Então é onde eu prefiro jogar. Contrato até o final do ano? Você tem ainda contrato com a Ponte? Você pertence ao Corinthians, ainda? Qual é o teu vínculo? Eu pertenço à Ponte, contrato até no meio do ano que vem. Tenho um contrato aqui até o final do ano e espero fazer um bom campeonato para a gente renovar. Qual foi o teu grande momento na carreira da equipe, Rui, que até certo ponto pode servir de modelo aqui no Figueirense? Eu acho que foi quando eu fui para o Corinthians, né? Aqui em Ponte, eu não gosto de jogar no... Que nem o Corinthians, o atual campeão brasileiro. E espero voltar a essa fase aqui no Figueirense. Jogar em alto nível, fazer grandes partidas, porque aqui também é um excelente clube, não sei, excelente clube. É um clube grande e espero para responder o meu melhor aqui dentro. E aí E aí